A maldição está lançada! Cuidado! 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 A CIDADE NOVA 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 As escrituras vão cair, as cruzes vão cair Ele está em blasfem, como o inimigo de Deus Antichrist, Antichrist, Antichrist The war is starting, heavens of fire From dipping of hell, living wars of hate Antichrist, Antichrist, Antichrist BOOM! E Razori A A A E A Ei Al LA O A E E A E H E A E A B O O O O O O O O! It is hidden 쿵 уп plata Tchu Dos A CIDADE NO BRASIL A DECLACE 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Sexta, vera trezir Sexta, vera trezir Latos de almas, do reino ensangrentado Sentenças de nada, nós fomos enganados Sexta, vera trezir Sexta, vera trezir Sexta, vera trezir Abismos e cruzeiras, no final do mundo Eterno ritual, demonizaturno Verdadeira, caça as bruxas Funeral, negro obscuro Pura tuya, caça as bruxas Pura do Iago Pura do Iago